Amigos campistas e futuros campistas, a pauta hoje é entrega de um equipamento que ficou muito bacana. É esse bichão aqui, F4000, 6x4, tem três eixos, e o modelo Expedition. O dono desse robusto aqui, os donos proprietários, está aqui, seu Paulo Dona Silvana, do estado do Paraná. Seu Paulo, esse equipamento que o senhor fez, o senhor pegou um dos últimos modelos da Ford, a F4000, né? O 4x4, mas o senhor fez algumas adaptações ali. O que o senhor inventou, seu Paulo? Até o momento, na parte de chassi, na parte original, foi o terceiro eixo, que é o truque. O mais é, está original ainda. Vamos ver o que nós vamos fazer na continuação. E o senhor tem planos de meter esse carro em areião, de andar por dentro do rio? Por que o senhor colocou ele 4x4? Qual é o plano do senhor? 4x4, ele dá uma condição melhor de você andar em mais opções de terrenos. E não é um off-road pesado, mas eu não vou ficar em qualquer lugar molhadinho, em uma grama, até uma areia mesmo, um barro, alguma coisa, por pouca coisa. Não é projetado para fazer off-road pesado. É só mais um respaldo que você tem para não ficar. Isso não quer dizer que eu vou entrar em lugar pesado. É para eu não ficar em lugar fraco. Seu Paulo é uma pessoa preparada, prevenida. Eu quero perguntar para a dona Silvana, o que que seu Paulo preparou do lado de dentro, assim, que mais agradou a senhora? Ixi, tudo. A cozinha ficou legal lá, Danilo? Tudo, a cozinha, tudo projetadinho, como a gente sonhou. É o primeiro carro de vocês? Não, não é o primeiro. E a primeira viagem? A primeira viagem vai ser meio longinho. Vamos puxar um trecho para o norte, para o sul? Eu acho que talvez para o Chile é a primeira viagem. Para conhecer o motovombo, de repente por aqui, né? Mas, talvez mais para frente, para o Chile, para algum lugar mais longe. É, mas a ideia mesmo é rodar o Brasil. É, a primeira ideia. Essa é a ideia. Ir lá em cima, ir para o Pará, o lugar que você quer conhecer. Então, o carro mais preparado, não é, seu Paulo? É, mas ali, não é... Não sei se é para tudo isso, mas as estradas estão bem diferentes do que antigamente. Mas é rodar aqui dentro. É, é a portinha, para ir para lá para frente, né? Aí, esse aqui, também abre aqui, puxa para lá. E já faz uma cama. Está muito alta, grande essa cama. Acho que é a maior que eu já vi. Essa aqui é uma cama de casal, assim. Nossa. Aí, aqui também a gente monta depois. Essa mesinha para baixo vira uma... Uma mesinha... Uma cama, né? Uma cama de casal. Vira uma cama de casal bem espaçosa. Os armários aqui. Enormes, né? E bem fortes, né? Nossa, tem bastante armário. Olha a geladeira, que linda. A geladeira, do jeito que a gente queria, do lado de cá, que o Paulo pediu para abrir pelo lado de cá, né? E essa parte toda aqui é do banheiro. Esse aqui é o banheiro. Esse aqui é o banheiro. Nossa. Vamos ver aqui. Vamos lá. Olha. Ficou... Ah, o banheiro já e o box. Maravilhoso. Não precisa maior, né? Nossa. Deixa eu vir para cá. Eu vou vir aqui, então, pelo quarto. Esse armário do fundo também ficou enorme, né? Tem muito armário. Nossa. E o armário lá para trás é enorme. Aqui também é legal porque tem a escadinha, né? A escadinha para subir. Sobe por aqui. Revisão. O arzinho. O resfriar. Com o teto rebaixado. Ficou bem bacana. O armário bem grande. Olha o tamanho do armário. Nem coisa nada, né? Nossa, sim. Que a gente veio para passar. Um dia. Um dia. Olha. E cheio de gavetas lá embaixo. As gavetinhas bem... Uhum. Olha. Olha. Enormes. Aí também fecha. Fica privativo. Então, daí aqui fecha ainda a porta. Olha. Tem espelho aqui. E tem um espelho. Aqui já fica lá em cima o micro-ondas. E aqui que geralmente ficava uma geladeira, ficou o armário. É. A gente fez diferente. Eu não me... É. Aqui, ó. Ah, sim. Olha aqui quem entrou aqui. Olha aqui. Veio conhecer o motorhome. Veio. Vamos ver aqui do lado de cá. Ai, que legal. Ah, sim, sim. Olha só que prático. E geralmente aqui é o lugar da geladeira, né? Ela dispensa, né? Ela dispensa enorme. Ela dispensa enorme. Essa aqui. Nossa. Essa. Duas. Que maravilha. Aí, as gavetas. Aqui, as gavetas estão enormes. Nossa, olha o tamanho. Gente. Que maravilha. Optou por um fogão. Um fogão com forno. É. Bacana. Depurador. É. Desautor. Desautor. A cozinha. A altura. Olha que delícia essa altura da cozinha, né? Olha o que deu um espaço grande aqui na filha. Ficou enorme. Mexer com as coisas dele. Olha a altura dos armários. Ficaram muito boas. Eu trouxe essas caixas aqui. Mas, geralmente, não cabe uma caixa dentro de um armário de motorhome, né? Olha só que maravilha. Nós vamos fazendo, né? O porta-pompas. Aham. Aqui, ainda a gente tem, né? Ainda mais, além da dinete, a gente ainda tem outro sofá enorme aqui, né? Eu queria mostrar agora aqui, essa parte aqui dos equipamentos aqui. Olha. Ficou bem na entrada. O leme, olha aqui, olha. Nós temos um convidado especial, o mascote do Nosso Joinville aqui, ó. Maravilha. Ele ama motorhome. Maravilhoso. Ah, e aqui também tem esse slide, né? Tem o slide out. Por isso que nós estamos com uma sala enorme aqui, né? Ela recolhe, né? E aí ele vai ficar aqui. Mas ele é enorme. Mas ele não tem aqui? Fica. Fica muito grande. Deixa eu mostrar aqui. É a cabine de comando. E além de tudo, ainda tem umas caixinhas ali, ó, pra guardar as coisas. Que maravilha. Aí tem o blackout aqui da janela. Ah, que show, né? E esse blackout que eu acho bacana. Ou o blackout, ou o mosquiteiro. Ou o mosquiteiro. Aí quando eu não tiver usando... E ainda pode abrir, tirar a mão, o mosquiteiro. E ainda fica livre. É. Maravilha. São três opções em uma, né? Parabéns, Dona Silvana. Meu Deus, encantada. Parabéns. Sejam muito felizes. Graças a Deus, Paulo. Seu Paulo, por que a Vitória Motorhomes? Seu Paulo, já passou um monte de fábrica aí que você podia ter feito. Por que com a Vitória? Veja bem. O que contou muito aí foi a experiência, né? Que o Plinio já tinha com as F4000. Inclusive, ele já fez outras aí. Até mais incrementada que essa. Mas, onde pesou foi essa. Ele já tinha uma bagagem pra eu poder, vamos dizer assim, fazer o que eu queria. A gente vem fazer uma entrega de um carro. A gente sempre fala que é emocionante. Eu fico emocionado porque foi mais de um ano nesse projeto. E demorou. Teve percalços. A gente enfrentou o início da pandemia. Seu Paulo visitou muito a empresa durante esse ano todo. Até estavam falando que toda terça-feira o Jeep dele vai descer sozinho pra cá. Já sabe o caminho. Já sabe o caminho, né? O Plinio, esse equipamento que é robusto, tem nove metros. Seu Paulo optou por ter um terceiro eixo ali. E é um 6x4. Como é que foi construir esse carro? Colocar isso num projeto funcional mesmo? Então, a gente fez aqui uma boa parceria, né? A gente fez uma combinação com o Nahal da empresa e com todo o entendimento que o Seu Paulo tem. Um empresário já bem destacado no setor de transporte automobilístico. Ele trabalhava com caminhões pesados, né? Entende ali, né? Entende muito. Ele é um cara... Nem tanto. Tem esse porte aqui, mas... É a modéstia. É a modéstia do Dr. Nuno. É a modéstia. É, mas ele é uma pessoa extremamente inteligente, né? Então, ele agregou muito pra nossa empresa. Ele trouxe o conhecimento dele e a gente absorveu isso aí. E junto com ele, a gente montou esse baita projeto aqui. Posso dizer que não é o melhor, mas é o único. Você já fez outros desse? Já. Expedition? Já foram mais de 10 montagens em cima do F4000, né? Mas como esse aqui, não? Não, como esse aqui, não. Esse é totalmente diferenciado. Tem particularidades nesse carro aqui, que são únicas, né? Que só vai saber mesmo quem conhece ele pessoalmente. Tiver a oportunidade de conhecer o carro em alguma viagem de São Paulo, ou num acampamento, em algum rodeio que ele esteja por aí, vai poder conhecer em loco. E, aliás, a entrega do equipamento de São Paulo e da Dona Silvana, ela também é diferente, porque... Gente, nós estamos aqui numa tranquilidade e num silêncio. No setor sul da empresa, mas lá no setor norte, churrascada de ovelha, só na água mineral, agurizada, um separado do outro, assim, ninguém dançando agarrado, né, Plínio? Uma churrascada bacana, né? Olha, isso aí surpreendeu a gente. Então, quando o São Paulo veio fechar aqui o contrato com a empresa, ele falou, ó, tá nascendo umas ovelhinhas, eu vou criar uma separadinha. Sério mesmo, São Paulo? Quando terminar, eu carneio e a gente vai fazer o churrasco. E cumpriu? Ô, ele cumpriu, São Paulo. Sinto muito pela ovelha, mas estava ótima. Sentimos muito pelos familiares da ovelhinha, mas estava ótima. Estava ótima, suculenta, macia. Plínio, me fala mais uma coisa. Qual foi o maior desafio de construir esse Expedition em particular? Olha, não vou dizer que foi o maior desafio, né, mas um carro trocadinho, assim, foi o primeiro que a gente fez. Então, ele tem umas particularidades ali, né? Então, apesar desse espaço maravilhoso que o carro tem, nós tivemos que trabalhar com outros espaços limitados para instalação de caixa d'água, componentes embaixo do carro. E por aí vai, James. É muito detalhe num carro desse. Então, cada detalhe, eu vou dizer que é um degrauzinho da escada. A gente teve que subir um a um até concluir o projeto total dele. Pegar a água do... Saiu do motor, adaptou aqui para não pegar... Puxa o ar lá em cima. É tipo um snorkel, né? Aham. Isso aqui é um compressor de ar que vai alimentar o freio do carro e o truque lá que sobe e desce. Aqui tem a parte de abastecimento do Arlo. Aqui vai ter... Abastecimento do... Arlo. Tanque de Arlo. Aham. E aqui nós temos o tanque de combustível, do diesel. Aham. Aqui tem o confortimento livre. Um guarda-mangueiras, enfim. Um martelinho para bater, dar uma bateria no pneu. Aqui nós temos bomba d'água, estendida, filtro de água. Pô, e fica ainda um compartimento. Aqui tem o girador, né? Esse é a gasolina. É o girador de gasolina. Aham. Se montar só o puxo. Tá aqui é um reloginho. No silêncio. Vamos ver se ele é silencioso, ó. Seu Paulo deixou ligado. Ele vai só acelerando conforme... Aqui do lado de fora se escuta muito pouco. Se ouve muito pouco. Lá dentro, zero. Zero, né? Tem uma boa acústica, né? A porta também recebeu o tratamento de acústica. E o senhor fica com autonomia onde quiser, né, senhor Paulo? É, eu... É um... Eu digo assim que o girador é um mal necessário. Dependendo da situação que se encontra, eu não fico sem ar-condicionado. E... Na pior das hipóteses, se algum problema, tanto com as placas solares, como com as baterias, eu não fico sem energia. Ou também eu posso até carregar as minhas baterias. Parar. Tira isso aqui. Pode deixar, pode deixar. Puxa uma. Puxa uma lá pra me ver. Eu pus aqui pra me proteger, quer dizer? Aqui pra fazer o reboque de outro veículo. Aí, reforçado mesmo. Obrigado, senhor. Momento, então, de se despedir da tua criação, porque é mais um filho que parte da casa aqui do Criador, né? É, exatamente. Hoje, o nosso fordão aí, como o seu Paulo chama ele, vai tomar posse das estradas, né? E fazer mais essa família feliz aí. Hoje, pela manhã, quando eu cheguei aqui, eles já tinham acabado de tomar o café da manhã. Já perguntei como foi a noite, se foi tudo satisfatório. Eles concordaram que estava tudo bem. Fiz a mesma pergunta aos dois, em separado. E a resposta foi unânime. Então, eu estou muito feliz por ter participado da realização desse sonho do casal aí. O seu Paulo, uma pessoa forte, um temperamento forte, extremamente profissional. Ele foi muito profissional durante toda a montagem, né? Ele, como eu disse no início da conversa, é um empresário, né? Então, ele compreendeu as dificuldades do projeto durante todo esse processo. Complexidade até, né? É, durante todo o processo. Então, teve coisas que eu tive que pedir auxílio dele, pelo conhecimento dele, né? Em algumas partes aí. Então, ele foi solícito o tempo todo com a gente aqui. E eu só tenho que agradecer a ele, a dona Silvana, por terem tido toda essa paciência com a gente nesse período aí. Enfrentamos a pandemia, que ainda não acabou. Teve presente aqui, em alguns momentos, de visitas de outros clientes que vieram ver o carro e também ficaram aborrecidos pelo carro estar parado, não estar em andamento. E o seu Paulo aqui, teve momentos aqui até que defendeu a empresa, por justamente ele estar compartilhando com a gente e disse tudo. Seu Paulo, teve momentos que eu vim visitar o carro do senhor. Eu namorei muito esse carro do senhor aqui, esse equipamento de vocês. E eu cheguei a me perguntar, meu Deus, o Plínio vai concluir esse carro? Vai ficar bacana? Dá sinceridade, senhor. Ficou do seu gosto? É, veja bem. Ficou. Lógico que a gente, o projeto que eu tinha, era um pouquinho, algumas coisas diferentes, né? Mas não dar na carruagem, como o Plínio falou, a gente vai se adaptando e vai ajeitando. Não tem o que, o que é, não tem como se mudar, né? A dona Silvana, tá satisfeita? Nossa, tô muito satisfeita. Fez do jeitinho que a gente ia combinando, eu e o Paulo em casa, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E o Plínio faz do jeito que você quiser. É muito satisfatório isso pra gente. Plínio, vai entregar a chave, a chave simbólica. Vamos entregar a chave simbólica aqui pro casal, né? Em nome de toda a equipe que tá lá tomando Guaraná, seu Paulo. Só a mineral com gás. Só a mineral com gás. Também já botou uma mão, fazer tchac, tchac. Então tá aqui, muito obrigadão. Obrigado, filho. Valeu. Agradeço. Desculpa, alguma coisa, mas... Muito obrigado. Obrigada a você por tudo. Agradeço de coração, em nome de toda a família aqui. Beleza. Ele não vai ser bem livre de mim, eu já falei, eu vou descer direto que vai incomodar ele. Até porque, uma coisa que eu dei experiência, das várias entregas que eu fiz, que eu participei, tenho esse privilégio de fazer parte aqui da família Vitória, é o pós-venda da empresa. Alguma coisinha sempre vai aparecer, mas eu posso garantir, posso dar a palavra pra vocês, de que o pós-venda dessa empresa é sincero. Olha, eu tenho certeza que tem que ser, conversou isso aí, eu falei pra ele, né? É uma coisa muito importante, chama-se pós-venda, tá? Porque eu já tive experiência ruim, em outro lugar, com isso aí, tá? Empresa grande, tá? Que deixou a desejar. Então eu acho que a pós-venda é uma coisa muito importante pra uma empresa. Legal. Casal que volta para o estado do Paraná, e você? Rua Etel 250, bairro Itingaraquari, norte do estado de Santa Catarina, é o endereço pra você vir conhecer, mas agenda o seu horário e venha fazer uma visita. Bora, gente! Tchau, 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 tchau.